Nesta semana existe aquela expectativa grande sobre a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e a decisão sobre a taxa básica de juros. Muitos especialistas acreditam realmente que a Selic agora deve ter esse reajuste, deve subir, mas eu queria saber a sua visão, você acha que realmente os juros já sobem nessa reunião desta semana? Sem dúvida nenhuma, seria uma surpresa realmente inimaginável não subir. Acho que o debate todo que o mercado está tendo é sobre o tamanho, a dose do remédio. A maior parte do mercado, nós inclusive, acreditamos que eles sobem 0,50, mas eu acho que eles deveriam, na verdade, subir 0,75. Mas o debate do mercado está entre isso, 0,50. Até a própria alta de 0,25, acho que já ficou um pouco para trás, acho não, já ficou um pouco para trás, e o debate realmente está entre 0,50 e 0,75. Eu sou do time que acho que ele deveria ir logo em 0,75. Tá, oi, voo. Uma questão que fica é o seguinte, o Banco Central manteve a Selic baixa durante todo o ano de 2020, praticamente, mas a gente também teve uma pandemia aí nesse meio tempo, né? A gente também não pode descartar, né, que isso causou uma distorção também do nosso cenário econômico, fica até difícil da gente fazer uma comparação, enfim. Agora a gente está vendo uma tendência de inflação, a gente já veio agora de manhã mostrando ali, boletim Fox reagindo, projetando uma inflação maior. A gente sabe também que a injeção do dinheiro do auxílio emergencial pode também estar causando um pouco dessa inflação, né? A questão é, agora com a diminuição do auxílio, ou quando ele acabar, por exemplo, você acha que a gente poderia voltar a ter juros altos e inflação baixa? Na verdade, não é nem uma questão da gente ter juros altos, é, a gente está num processo de normalização da política monetária. Vamos só fazer uma rapidíssima recapitulação, o Banco Central já vinha numa tendência de redução da Selic, né, desde o final do governo Dilma, Selic chegou a bater 14,25, desde que entrou o Temer e assumiu o Willa Goldfine no Banco Central, ele vinha num processo de redução da taxa Selic, estacionou no 6 e pouco, aí depois percebeu que dá para ir um pouco mais, voltou a cair, chegaram até 4,25 e pararam. Quando veio a pandemia, como você falou, não dá para descontextualizar, chegamos numa pandemia, né, a Selic de 4,25 já era, para a história do Brasil, uma Selic bastante baixa, né, chegamos numa pandemia em que estímulos, não é só no Brasil, no mundo inteiro, foram de maneira extraordinariamente demandados, tanto do ponto de vista fiscal, com os auxílios e tudo mais, mas do ponto de vista monetário também, e a Banco Central fez o papel dele e levou a taxa Selic de 4,25 até 2. No momento em que a pandemia, é verdade, auxílio emergencial, pode ser que acabe daqui a quatro meses, o próprio governo já vem falando eventualmente em estender um pouco mais, a vacina começa a chegar, a crítica se é rápida, devagar, não importa, mas aparentemente, por mais que a gente esteja num momento mais caótico, talvez, de casos e óbitos e tal, que obviamente a gente todo dia lamenta a quantidade de mortes e tudo mais, mas existe uma perspectiva de uma vacinação que, vamos lá, eu não sou especialista no assunto, eu estou mais reproduzindo do que eu estou vendo, em seis meses eu acho que a gente vai estar muito avançado nessa, né, na questão da vacinação. Nesse momento, e a vacinação naturalmente traz, junto com ela, uma perspectiva de retomada da economia. Então, naturalmente que o Banco Central olha para esse cenário, e com essa alta da inflação, como você mencionou, e fala assim, bom, vamos tirar os estímulos extraordinariamente elevados que a gente fez, a Selic era 4,25, a gente não precisa da Selic a 2, a gente pode continuar estimulando a economia, só que num patamar mais próximo do que eles consideram neutro, né, quando a taxa de juros chega num patamar que nem estimula e nem atrapalha a economia. Então, acho que é isso que o Banco Central está, por enquanto, fazendo. Ó, vamos sair do extraordinário para algo um pouco mais normal, que é esse 4, 4 e pouco, e depois a gente observa para ver se a gente continua subindo até em direção ao neutro. Eu acho que é isso, tá? Então, não acho que o juro alto, porque no Brasil, legitimamente, com razão, quando a gente fala, a gente pensa, fala juro alto, eu acho que a gente tem a memória ainda daquela época, a gente dava aquelas pancadas de juros, né, que saía de 15 para 40, aí o outro levava do 12 para o 25, acho que não é mais essa realidade, acho que não é juro alto, acho que a gente está normalizando para um patamar mais normal, vamos dizer assim. Até porque 2, de fato, não parece um juro, vamos dizer assim, compatível com o cenário que a gente hoje tem no Brasil, tanto de inflação quanto fiscal. Oi, você. Tchau.